No início da pandemia até agora, um ano depois, os preços dos alimentos nos supermercados acumulou em uma alta de quase 20%. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o período foi de 19,4%, quase quatro vezes a inflação geral, que chegou a 5,2%. Entre os alimentos com maior alta estão o óleo de soja, com 90%, seguido do arroz, 70%, feijão, 52% e batata, 48%. Os legumes subiram em média 32%, já as hortaliças e verduras e as frutas ficaram 27% mais caras. Aumentou. Quais foram os principais itens da cesta básica que você notou diferença? Arroz, feijão, leite. Todas essas coisas que a gente compra dia a dia, né? Dia a dia, aham. Teve que substituir alguma marca ou mudar de marca porque o preço estava muito alto? Não, eu não diminuí porque eu saí, meu marido ainda gastava muito pouco, né? Daí ele falou, então eu não compenso, né? Pegar uma coisa mais ruim por causa do preço, né? Deve continuar com o meu preço. E você acha que a pandemia pode ter contribuído para o aumento desses preços? É, pandemia, mas a gente não duvida ajudar o povo a estar explorando, né? Ah, eu não concordo com isso. E você como consumidor, o que que espera daqui pra frente quando for fazer suas compras no supermercado? Ah, não sei, acho que cada vez mais caro. Os pãos tá caro, os produtos de limpeza. Notou diferença no arroz, no feijão, no óleo? No arroz, feijão e no óleo, isso mesmo. Nesses alimentos da cesta básica, muitos? Muitos. E tentou às vezes substituir ou teve que trocar de marca para conseguir um preço melhor? Ah, e arroz eu troquei, peguei mais em conta. Tá tendo que pesquisar pra manter ali o orçamento da família? Sim. E sua expectativa como consumidor, o que que espera daqui pra frente? Ah, melhoras, né? Melhorar, porque tá difícil. Eu tô desempregada. Você acha que a pandemia pode ter contribuído pra esses aumentos de preço? Ah, eu acho que não. Não é pandemia, não. Ah, eu acredito que em todos. Cada vez que a gente vem, tá um preço, né? E a gente percebe assim, eu tô variando de mercado pra ver a diferença. Daí a gente percebe que eles abaixam o preço em alguma mercadoria, mas sobem na outra, pra ficar igual, né? Você já tentou às vezes substituir, teve que substituir alguma marca, algum produto? Ah, já precisei. A única coisa que eu não abro mão é o arroz, né? Mas por causa das crianças mesmo, mas outras coisas a gente precisa substituir por causa do preço. Você acha que essa situação de pandemia pode ter contribuído pro aumento desses itens aqui nos pancados? Olha, eu posso estar enganada, mas eu acredito num possível abuso, né? Porque, na verdade, a agricultura não parou. Não tem o porquê desse aumento abusivo, na verdade, em cima do consumidor. Na visão dos especialistas, se houver uma redução de preço, será muito baixa. Dificilmente o consumidor verá alguns produtos baixarem aos preços anteriores. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a alta dos alimentos diminuiu no mês de fevereiro, gerando uma estagnação nos preços, se comparado aos meses anteriores, em que a alta chegou a 1% ao mês. Os preços, até o momento, estão altos, porém estabilizados.